Terça-feira, dia 8 de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Pessoal, imaginem o Padre Pio, além de santo, professor. Quem é que não queria ter esse professor? Quem é que não queria que seus filhos tivessem um professor como o Padre Pio? E não os professores que, infelizmente, temos, discípulos de Paulo Freire, onde as nossas crianças não aprendem nada e quando aprendem, aprendem errado e coisas que vão contra os valores familiares cristãos. É sobre esse tema que nós vamos falar e vamos fazer o Paulo Freire revirar na tumba, porque o Padre Pio tinha um método dele e o método dele era, sobretudo, baseado na mansidão. E, por causa disso, no final desse vídeo nós vamos rezar uma oração, que é a oração para pedir a mansidão, porque ela é importantíssima para todos nós. Então, vai fazendo, todo mundo que você sabe aí que precisa de mansidão, você vai colocando na listinha aí para nós rezarmos juntos no final desse vídeo. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutírez e esse é o nosso programa Padre Pio. Bom, eu queria, antes de mais nada, lembrar para vocês que, além de continuar aberto, o nosso site Padre Pio em cada lar, certo? Que é importantíssimo. Vem aqui, abrem lá e podem pedir essa foto maravilhosa do Padre Pio, já bem, está gratuitamente e tudo mais. Só não tem Padre Pio em casa quem não quer, ou quem está com preguiça de fazer isso aí, né? E, também, nós estamos distribuindo nesse outro site aqui, reginafidei.com.br barra coroinha. Olha só, você que tem celular, vai abrir esse vídeo aqui agora, vai abrir essa tela. Aí você vai vendo como é fácil, até você chegar lá e dizer, quero um, é grátis, né? Ele vai te levar para a opção do pedido grátis, para você pedir a sua coroinha. Você vai receber duas coroinhas do Sagrado Coração de Jesus. E, depois, você também poderá colaborar com essa campanha de distribuição, fazendo uma doação de R$ 100,00 e ganhando 30 coroinhas, para você poder ter no bolso e poder distribuir. Eu faço isso. Eu tenho no bolso um monte, né? Às vezes, acaba rapidíssimo, acaba rapidíssimo. Às vezes, entra em uma igreja, tem gente que conhece o canal, pergunta, pede, eu vou distribuir na coroinha. De modo que quem encontrar comigo alguma igreja, pode pedir, porque sempre eu vou ter a coroinha no bolso, a menos que ela não tenha se esgotado. Bom, vamos lá, vamos ver o Padre Pio, professor e santo ao mesmo tempo. Já pensou? Já pensou? Esse texto que eu vou ler, saiu do livro Padre Pio, a História Definitiva, de Bernardo Rufim, que é um livro que está sendo vendido pela Biblioteca Católica. Eu sou assinante da Biblioteca Católica, não tem jabá aqui, não estou fazendo propaganda grátis para eles. Estou fazendo propaganda grátis, aliás. E todos os meses eles mandam um belo livro da coleção. E um deles, recentemente, foi o Padre Pio, a História Definitiva. E ali é realmente uma história parruda, consistente, que tem dados impressionantes a respeito do Padre Pio. E esse trecho que eu vou ler agora é sobre o Padre Pio, professor e santo. As principais tarefas do Padre Pio em seus primeiros anos em São Giovanni Rotondo, consistiu em ensinar no Colégio Seráfico e servir de diretor espiritual para cerca de 20 estudantes. Ou seja, todo mundo que entrava para a Ordem Capuchinha tinha que, antes, frequentar o Colégio Seráfico, quer dizer, já como novício, etc., onde ele tinha toda a formação doutrinária católica e também sobre línguas, sobre geografia, enfim, história e tudo mais. Tudo que um bom sacerdote precisa saber e que, muitas vezes, não sabe, porque teve um seminário que não foi tão bom ou que não teve o Padre Pio de professor, vai fazer o quê? Não foi para todo mundo, foi só para esses. E ele era diretor espiritual desses 20 alunos, esses 20 estudantes que estavam sob monitoramento, controle, ajuda, assessoria dele. Ele se tornou um dos prediletos dos garotos, imagina, que pareciam desconhecer sua vida mística interior. Olha a descrição do Padre Pio. Para ele, tratava-se simplesmente de um professor educado e um ser humano excepcionalmente acolhedor. Olha essa palavra, excepcionalmente acolhedor. Vocês vão ver que ele não fazia isso só como método de ensino, não. Isso era método de vida, de vida. Por isso que nós vamos rezar no final, pedindo a graça da mansidão, a virtude da mansidão. Mansidão não é ser boboca também, não, viu? Para aqueles que já ficaram pensando, ah, será que etc. Não é, não. Ensinava aos garotos como se preparar para a recepção da Santa Eucaristia e como fazer uma ação de graças apropriada. Que maravilha! Receber a Sagrada Eucaristia orientado pelo Santo Padre Pio. Não é uma maravilha? Por isso aquele livrinho, eu estou sem ele aqui na frente, está lá mais profundo, do Devocionário dos Filhos Protegidos do Padre Pio. Tem várias orações nesse sentido, de preparar-nos para a Sagrada Eucaristia, para a ação de graças, para o agradecimento, para a adoração. É muito interessante. Todo mundo que é Filho Protegido do Padre Pio recebe esse livrinho. Nós mandamos sempre e eu vejo que as pessoas com quem eu encontro fazem muito proveito desse livrinho de orações. Bom, ele ouvia as confissões desses estudantes, rezava com eles, acompanhava-os em suas caminhadas, supervisionava suas tarefas e participava de sua recriação. Pensem bem, ele já tinha os estigmas aqui. Eu não sei se aqui ele já tinha os estigmas de forma visível. Talvez não, porque isso foi só em São Giovanni Cotone. É impressionante, mas ele já tinha os estigmas de forma invisível. Imagina o sacrifício que ele fazia para participar de caminhada. Eu tenho um problema no joelho aqui que já é um sacrifício. A gente não consegue caminhar mais, muito pelo menos, caminhar coisas pequenas, etc. Mas até ajoelhar na igreja ficou uma complicação. Tem dias que é impossível. Ele, com os estigmas, ele ainda participava dessas caminhadas e também da recriação. Bom, Padre Aurélio de Lório, de Santeria Pianise, foi aluno do Padre Pio de 1916 a 1918, entre os 12 e os 14 anos dele. Quer dizer, portanto, 12, 13, 4 anos, está certo. Mais tarde, recordaria que Padre Pio não era o melhor professor do mundo. Agora, veja o que é interessante. Ele não era o melhor professor do mundo. Ele está falando aqui estritamente do lado pedagógico. Mas vocês vão ver como era muito compensado pela virtude e pela santidade. Ele tinha uma forma simples de ensinar. ensinava história e gramática, mas sabia muito pouco da primeira questão de história e nada da segunda. Suas lições não duravam mais do que 20 minutos, sem um plano prévio. Não era rigoroso, mesmo quando realizava exames. Deixava os meninos fazerem o que bem entendessem. E aqui o que bem entendessem não é hoje, né? Hoje é caos, é desordem, é a hierarquia de ponta cabeça. Se gobiar, o aluno bate no professor. Se gobiar, o aluno ainda faz uma reclamação na diretoria e põe o professor para fora da escola. Está nessa base. Não, não. Ela fazia parte do modo dele ser carinhoso com os meninos. Então, evidentemente, ele jamais permitia um milímetro de pecado. Jamais, jamais. Padre Aurélio, no entanto, lembra-se de que havia algo de especial no frade de olhos sonhadores e belos sorrisos. Então, continua o Padre Aurélio dizendo. Ele enfeitiçava o povo. Enfeitiçava aqui no sentido de encantava, né? Não no sentido de feitiçaria. Quer dizer, ele tinha um carisma espetacular. Havia algo nele, um charme, uma magia. Foi só mais tarde que passaram a considerar um santo. Aí, quando começaram a aparecer os estigmas, ele começou a atender confessionários, São Giovanni Rotondo. Foi toda outra fase da vida dele já, né? Aí já era santo mesmo e já ia começar muito cedo as perseguições que iam levar 45 anos da vida dele sendo perseguido cruelmente, né? Nós, os garotos, éramos fascinados por ele naqueles dias, porque era muito humano, porque conseguia nos compreender. Conseguia nos compreender. Às vezes, a gente perde a paciência com a criança, né? E, às vezes, a gente esquece que nós já fomos crianças. E já fomos daquele jeito, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho antes, porque não é com pancada, nada disso. De vez em quando, você precisa ser um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais enérgico, mas espancar uma criança, como, aliás, tem acontecido em tantos casos aí que saia na mídia e tal. A gente não entende como é que alguém consegue fazer isso com uma criança, né? Então, é muito humano, porque conseguia nos compreender. Era muito bom com todos. O segredo de seu encanto era a sua humanidade. A sua santidade era a sua humanidade. O ex-aluno se lembra de como ele e seus colegas, tomados pela fome, invadiam a cozinha do convento à noite. Padre Pio, como mais tarde descobriram, sabia disso e nada relatou. Ele sabia, sabe, em fase de crescimento, etc. Ele era ultracondescendente com isso, evidentemente. E não envolvia nenhum pecado, né? Se não, ele tomava providência. E sempre que alguém lhe trazia frutas e doces, alguma pessoa do público, do povo, Padre Pio os dividia com os meninos. Olha que bonito. Ele era um pai, de verdade, como ele tem sido um pai para nós, para nós todos que seguimos o canal, para nós todos que somos filhos protegidos do Padre Pio, para nós que temos o olhar dele na nossa casa, colocando paz nas famílias de uma forma fantástica. Em certo momento da minha vida, estive em desespero, lembra-se Padre Aurélio. Padre Pio vinha ao meu quarto, sentava-se na minha cama e conversava comigo até duas horas da manhã. Isso era contra as regras, mas ele fazia. Ele queria o bem das pessoas de qualquer maneira. Quer dizer, a gente vê que muito mais do que ensinar as matérias convencionais, o objetivo dele era preparar e formar verdadeiras almas orantes, verdadeiras almas no amor de Deus. Porque o resto vem por acréscimo. O resto vem por acréscimo. E outra coisa, a devoção a Jesus e a Nossa Senhora. Isso que era importante formar. Nós já vimos um vídeo em que o Padre Pio tinha conhecimento de qualquer coisa. Ele não lia jornal, mas sabia tudo sobre política. Ele não precisava ler história, que ele sabia tudo. Quer dizer, ele tinha uma espécie de ciência infusa, que era a ciência que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham. Ciência infusa, porque Adão não frequentou banco de escola. Deus tinha dado esse dom para o Padre Pio. Era uma coisa impressionante. Ele era capaz de conversar sobre qualquer assunto. Padre Aurélio sabia de ao menos uma ocorrência sobrenatural. Ele vai contar uma história. Um dia, já mais velho, professor, ele repreendeu duramente um dos rapazes mais novos, chegando a colocar em dúvida sua fé. Ele, Padre Aurélio, que já era professor, naquela noite, Padre Aurélio despertou e viu em seu quarto uma terrível forma sombria, respirando sobre ele com um sopro fétido. Objetos do quarto começaram a cair no chão. Aterrorizado, correu para o quarto do Padre Pio, que ficava ao lado do dormitório dos garotos, gritando, não quero voltar para lá. Há um demônio no meu quarto. Não quero voltar para lá. Deus me imagine. Você está no seu quarto, começa a coisa a se mexer, se arrastar, você sente um bapho, fétido em cima de você, uma sombra. Você some de lá. E se você tiver onde ir, como o quarto do Padre Pio, você vai correndo para lá. não é por isso que é bom também ter a fotografia do Padre Pio, para você correr nessas horas, sentir a presença do demônio, que não precisa ser uma coisa assim, invisível, basta ser uma coisa, às vezes, uma tentação. Já pensou você, no meio de uma tentação, você poder procurar o Padre Pio, ele está ali naquele canto da minha casa, vou olhar para os olhos dele. Então, vou por aqui de novo o site onde vocês podem pedir esse olhar do Padre Pio. Importante. Então, ele foi lá correndo, Padre Pio, não quero voltar para lá, tem um demônio no meu quarto. e o Padre Pio, que não parecia nem um pouco alarmado, sorriu e disse, volte a seu quarto, isso é uma aprovação que Deus lhe deu para que melhore. Você errou ao julgar seu jovem aluno tão duramente. Olha como ele sabia. Ninguém foi contar para ele. Ele sabia por causa do dom da leitura das consciências. Você errou ao julgar seu jovem, seu jovem aluno tão duramente. sim, era um demônio que estava no seu quarto. E, graças a Deus, você não viu o rosto dele. Olha, graças a Deus, porque o Padre Pio já tinha visto o rosto do demônio e era tremendo, é indescritível o horror. Tem que ser a criatura mais horrenda de toda a criação. Tem que ser. Então, pensamos ao Padre Pio que nós também nunca vejamos o rosto do demônio. Nunca vejamos. Bom, está aí a história de hoje. O método do Padre Pio de ensinar, o método de favorecer as almas no crescimento, a devoção, ao amor de Deus através de Jesus e Maria, né? O método de formá-los na fé. Quem tem isso tem tudo. Ah, mas e daí? eu não sei fazer, aprender, tem coisas de matemática que até hoje eu não sei para quem que serve, me desculpem, os engenheiros, mas eu sofri demais para passar de ano quando eu tinha que estudar seno, cosseno, tangente, cotangente, e eu pensei para que eu vou usar isso? E de fato, nunca usei, porque eu não fui, não me formei engenheiro. mas o mais importante de tudo isso é se formar no conhecimento da doutrina católica e no conhecimento do amor de Deus. Vamos também pedir nessa oração agora a graça da mansidão. Essa oração foi tirada do livro de Meditações Diárias de Mons. Senhor Ramon. Então, olhem a sua listinha aí para quem está precisando de uma boa dose de mansidão, lembrando, Jesus manso de coração, manso e humilde de coração. Vamos rezar? A livro da Relíquia do Padre Pio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há mais de dois mil anos, Jesus não tem mostrado sequer uma vez que estava descontente, nenhum sinal de impaciência nem de ira. Poderia castigar os profanadores, lançá-los no inferno, mas prefere dizer-nos aprendei de mim que sou manso. Que admirável bondade, mas também que lição para mim. Que condenação das minhas palavras ásperas, das minhas faltas de paciência. Não posso suportar que os outros me contrariem, que tenham defeitos e que não sejam anjos. Ó Jesus, tão benigno, tão manso, ensinai-me a suportar tudo com paciência, sem ofender a ninguém e a reprimir os meus repentes, os meus arrebatamentos, as minhas acerbas exprobações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bonita oração. Bonita oração. Não conhecia. Bom, falando de mansidão, eu recomendo que vocês procurem no canal um vídeo chamado assim, Padre Pio, Espelho da Mansidão do Coração de Jesus. No mesmo Coração de Jesus, nada melhor do que rever essas coisas. Se você não conhece, vai lhe fazer muito bem. se você conhece, vai aparecer, muita coisa vai aparecer nova. Procurem lá, assistam, e eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. E essa oração, como todas as orações, vai para o Telegram, vai para o nosso site, vai para o Telegram. Pessoal, o Telegram está ficando bom, vai melhorar ainda mais. Tá bom? Eu me despeço de todos, Brasil e Portugal, pedindo muitas orações e as bênçãos do Santo Padre Pio. E até a próxima. Salve Maria. Empresas e grandes marcas que você consome despejam milhões nos cofres daqueles que garantem as obras do demônio, promovendo e patrocinando programações e eventos que são altamente destruidores da educação de seus filhos e netos e da moral familiar cristã. Como será o encontro dessas pessoas com Deus? Eu quero que o seu encontro com Deus seja totalmente diferente. Por isso, insisto em sua pequena contribuição patrocinando este apostolado. Inscreva-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Ligue agora para 0800-006-1223 e no ato de sua inscrição correspondente a R$ 2,00 por dia, ou seja, R$ 60,00 mensais, você vai ganhar de presente o lindo terço do Padre Pio. Você terá também seu nome inscrito em mais de 72 missas anuais, além de outros presentes que nosso plantão de atendimento lhe informará. Vamos agora rezar uma Ave Maria pelos pedidos de todos aqueles que assistiram o nosso vídeo de hoje, suplicando ao Padre Pio que os abençoe neste dia. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus, ser o dado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. Amém. Amém.